Estamos entrando no acertório Hidrotec aqui O cheiro de óleo na água Olha, eu pensei que aqui estava rasinho A Porsche ali na esquina Vidraça toda quebrada Excélsior, vidraça toda quebrada Vou entrar na Dona Margarida agora e aí e aí e aí e aí O mais foda, cara, é ver Que as pessoas tentaram botar Os carros em local Que achavam que estava protegido E a gente errou por dois metros Vamos entrar na E2 Chaves Os PID tudo boiando Dentro da concessionária Pois é A sinaleira está fechada, acho que é de quem chegar Olha o estado da PID Todos os carros dentro Olha aqui Meu Deus A Savar Alto Meu Deus Olha a Fiat Peugeot Outra Savar Alto Essa aqui pelo menos está vazia Seguinte da Irigaray Mitsubishi Olha a Irigaray toda debaixo da água Meu Deus, cara, olha a Jeep Que é isso É inacreditável, gente É inacreditável Foda, brother E aí